Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Bom dia, pessoal, aqui para mais um vídeo do canal, né? Esse vídeo de hoje, pessoal, nós vai explicar o que nós vamos fazer nesse dia de hoje, né? Vocês acompanham o nosso dia hoje. E nós acordamos agora, ó, eu e o Véio estão todos com os olhos inchados e dormindo. Dormimos a noite toda, já é bem tarde da manhã, viu? E nós acordamos há pouco tempo, quer dizer, nós acordamos tarde, ainda ficamos um pouco deitados, conversando, né? E agora que nós vamos levantar para fazer o mesmo. Põe o pé no chão. É, aí nós vamos fazer aqui na cozinha, caipira, né? Que nem sempre, porque lá em cima está difícil, para nós estar mexendo lá, né? Aí nós vamos ficar por aqui, ó. Aí o Reginaldo daqui a pouco vai vir acender o fogo, né? Mas primeiro ele vai falar o bom dia dele. Bom dia, pessoal! Boa tarde e boa noite, meu povão! Como vocês estão aí, pessoal? Nós estamos bem, estamos aqui na manhãzinha desse finalzinho de semana. Estamos todos felizes, com saúde. Espero que todos vocês também estejam, pessoal. E aguarda nós aí, que nós vamos fazer o nosso alvozinho aqui hoje no fogão, a lenha! Tá bom, pessoal? É, pessoal. Ele vai me ajudar, viu? Ele vai... Nós vamos fazer aqui uma comida, vocês vão vendo aí o que nós vamos fazer hoje, né? E vamos começar já, né? E já peço para quem está chegando agora, seja bem-vindo. Para quem já é inscrito, continue aí com nós. Que Deus abençoe os que estão chegando e que já está com nós também. E nós estamos aguardando vocês aí, os novos inscritos, tá bom, pessoal? E que Deus abençoe vocês grandemente. Pessoal, vocês moram no nosso coração, viu? Ter muito amor por vocês, né? De verdade, né? De mentira não, né, Reginaldo? Isso é verdade. No amor de Deus mesmo. Sincero, sincero. Puro, puro, puro mesmo. Principalmente vocês que veem, que comentam, que deixam comentário, que... Nossa, o carinho de vocês com nós é muito, né? Apesar que nós sermos os dois errar o objeto, mas vocês têm muito carinho para a gente. Deixa os comentários aí para nós, que nós gostamos muito dos comentários de vocês. Um comentário muito carinhoso, de amor, nós sabemos que é um comentário sincero. Isso é muito... Agrada muita gente, né? Se alega bastante com vocês, tá bom, pessoal? Então esteja junto com nós aí, que isso é muito importante para o canal. E a Fofinha vai ficar muito feliz, né? A Fofinha vai ficar dando risada sozinha, tá bom, pessoal? Então é vocês que fazem o canal crescer, pessoal. E vamos estar junto com nós, tá bom, pessoal? E falar em Fofinha, vou falar para vocês. Tem muita gente perguntando como que é meu nome. Pessoal, vocês não estão assistindo o vídeo todo. Porque se vocês forem lá no final, vocês vão ver que o Reginaldo, todo dia, no final do vídeo, ele fala o meu nome. Fala. Então vocês assistem o vídeo todo. Então quando vocês saberem o nome dela, aí vai até o fim, vocês vão saber o nome dela, tá bom, pessoal? Vai até no final que vocês vão saber o meu nome. Aí vocês vão ver o nome da minha Fofinha! É isso aí, vamos embora para o vídeo. É já, pessoal! Olha lá, pessoal, ó. O Reginaldo já acendeu o fogo. Olha lá. Tá fazendo a limpeza ali. Depois que ele... Tá limpeza. Depois que ele acende o fogo, que ele vem fazer a limpeza. Olha lá. Tá vendo? Tá lá, cozinha. Continua os móveis lá, que o pedreiro ainda não vai vim. Tá vendo? Tá lá. Nossa casa lá, abandonados, um ao jogado, um lado e outro outro. Aqui embaixo no quarto de hóspede também tem. Inclusive nós estamos dormindo, né? Aqui no... Tomam banho aqui embaixo. Tudo é aqui embaixo. E tá assim, ó. Sofá. Tá tudo. Hoje eu acho que as crianças, por enquanto, não vai vir aqui, eu acho, né? E tá assim, ó. Vamos acabar, sei lá. E o seu Reginaldo tá aqui. Começando a mexer no fogão, né, Reginaldo? É. Pra nós fazer o nosso almoço. Tá vendo? Aqui, pessoal, ó. Vou mostrar daqui de perto onde tá os... Lá, ó. Os material. Os... Lá é... Como fala? É porcelanato que tá ali. Os revestimentos também do banheiro. Tá tudo ali esperando o pedreiro, ó. Depois eu vou mostrar pra vocês, no outro vídeo, os meus porcelanato e os revestimentos que eu comprei. Muito show, viu? Eu gostei, né, Reginaldo? Você gostou, Reginaldo? Gostei. Muito bom. E é isso. Nós vamos dar aqui o andamento ao nosso almoço. E vocês acompanhem aí, tá bom, pessoal? É. O fogo já tá feito, né, seu Reginaldo? É. Se Reginaldo é bom. Acelerar. Já tem um vídeo aí no canal, se vocês quiserem ver como é que ele acende o fogo, né, pra ser rapidinho, ele dá a dica aí, tá bom, pessoal? Vai lá, que tem um vídeo aí, que ele mostra direitinho como é que acende o fogo. Rapidinho. Com neizinho no beija-frô. É. Bora continuar aqui, fazendo nosso almoço, senão fica muito tarde. Olha lá, pessoal, o meu almoço de hoje eu vou fazer de mistura, ó. É um frango, ó. É coxa sobre coxa, tá vendo? Com cenoura e batata e chuchu. Eu gosto muito dessa comida também. Aí, nesse frango, vai, ó, alho, cebola, coentro e cebolinha verde e pimentão. E aqui vai, já tá junto, né, o açafrão, pimenta do reino e um tempero baiano. É isso que eu uso na minha, no meu frango. Tá vendo? Ah, e aqui também, né, tem o colorau. Esse colorau, pessoal, tudo está paraíba, viu? Olha o tanto. Ainda tem mais um pacote guardado lá, muito bom. Aí, eu uso o colorau também. E agora, eu vou começar lá. Vocês me acompanham aí, que eu vou começar a fritar os temperos. Porque eu primeiro frito os temperos, para depois jogar o frango dentro. Tá bom, pessoal? Bora lá, me acompanha. Vou passar aqui, que nem eu falo para vocês, passar o detergente, né? Olha lá, o seu Reginaldo chegou aqui, com as batatas, cenoura e o chuchu. As saculitas. Isso aqui é ele que vai mexer, viu? Ele que vai descascar os legumes. É bem prático colocar o detergente. Oi? Põe ali, ó. Vai derrubar, põe ali em cima. Vai pôr dentro mesmo? Não pode ser. Põe aqui dentro, ó. Põe lá. Não, não era isso aí. É isso aqui, ó. Bora lá. Põe um pouquinho de óleo. A minha gordura de porco acabou. Eu gosto de fazer com gordura de porco, mas acabou. Agora, eu vou colocar o óleo. Esse fogão, pessoal, está muito alto para mim. A gente não vai modificar ele. Ele que fez, né? Ele fez pão gigante, mas eu não sou gigante, então ele vai ter que modificar e diminuir. Está muito alto lá, viu? E agora eu vou começar a colocar os temperos. Pode ser só uma cenoura, uma batata grande e um chuchu. Vem aqui, para você ficar aqui perto do porco, olhando para o porco, conversando com o porco. Você encontra uma batata só? Não, uma batata grande, a maior que tiver. Porque você sabe que às vezes joga até fora comigo. Não é? Não é? Não é. Aqui, vem aqui. Conversa com o porco aqui, ó. Vamos sujar tudo aí. Estou me vendo aqui, ó. Está longe. Sujar tudo aí, ó. Primeiro eu vou colocar o alho e a cebola. Tem que ser na pia, ó. Vou levar ali vocês mais para perto da gente, que eu acho que ali fica melhor para vocês verem nós. Vamos ver aqui se fica melhor aqui para vocês acompanhar nós, né, Reginaldo? Aqui, ó. Eu acho que fica melhor, né? Não sei. Vou acertar melhorzinho aqui. Que daí vocês precisam estar junto de nós aqui, né, pessoal? Senão vocês não vão conseguir ver nós fazer nada. Está vendo? Ó. Já está fritando aqui. O Reginaldo está lá descascando a batata. Um pouco melhor, Pupa. Não, mas dá para ouvir, né, pessoal? Só falar um pouco alto aí, dá para vocês verem o que nós estamos fazendo aqui. Porque de lá não dá certo, não. Aqui fica melhor. O tempero está fritando. Está vendo como é alto o fogão? Não tem como ficar com o fogão assim, não. Né, pessoal? Tem que dar um jeito. Tem até um banquinho aqui, ó. Quando eu quero subir, vou mostrar para eles. Olha aqui, ó. Olha o banquinho que ele fez aqui, ó. Para mim subir em cima. Qual que é que dá a gente baixinho? Olha lá. Aí, ó. Olha aí, pessoal. Está vendo? Já está a cenourinha picotadinha aqui, ó. Pinicadinha que nem fala nordestino. Está no jeito aqui, ó. Eu vou para a batata agora, tá bom, pessoal? Pois é. Tem que ficar em cima do banquinho, está vendo? Vê se fica melhor ainda pegar vocês, vocês pegarem nós aqui de jeito. Está vendo aqui, ó? É isso. Tem que subir no banquinho. Pronto. O alho e a cebola já fritou. Agora eu jogo colorau. Pouco de colorau. Subir no banquinho, pessoal. Senão fica difícil. Ó. Pronto. Joguei colorau. Agora, os outros temperos, ó. Aí vai o açafrão, a pimenta do reino e o tempero baiano. Pronto. Aí é só dar uma fervidinha. Já eu coloco os outros. Tá vendo? Tá vendo? Aí fica aí. Murchou um pouquinho. Aí eu venho agora com o molho. molho pronto. Molho pronto. E o frango, pessoal, ó. Já está escaldado. Está vendo? Está tudo limpinho. Eu congelo ele. Eu compro ele fresquinho. Ele já vem do açougue fresquinho. Aí eu só afervento ele e congelo nos saquinhos. Fica bom. Não é muito não. Então, primeiro eu coloco a cenoura. A batata ela cozinha rapidinha. A cenoura ela demora mais um pouco. Aí aqui, pessoal, eu coloco um pouquinho de água, né? Porque eu gosto de cozinhar mais na água do frango. Você joga água, senão se você deixar o chuchu ficar na sua mão sem a água, vai grudar toda aquela moda dela. Agora, pessoal, jogar sal, né? Tem como fazer carne sem sal. E é isso. Vou fazer aqui pra vocês verem aqui como é que ficou. Ó. Tá vendo? Muito bom. Agora eu vou esperar a cenoura, né? Já tá cortada aí, gente? Agora eu vou colocar a cenoura. Tudo misturado. Tchau. Vamos lá. Nossa, pessoal, ele misturou tudo a cenoura com a batata. Olha só, cozinheiro ruim. Misturou tudo. Agora tem que cozinhar primeiro a batata, a cenoura, para depois cozinhar o chuchu e outras coisas. Ele misturou tudo agora. Sabe mexer com a cozinha não, hein? Tá vendo? Eu vou colocar a cenoura. Ó, já tá lavada. Aí eu cozinhei mais ou menos uns três minutos. Aí já venho com os outros ingredientes. Aí eu vou colocar o chuchu. Então, agora a gente... Oi, vizinho. Tá ótimo. É o vizinho aqui, pessoal, conversando com a gente. Vou falar pra vocês, ó. Quem tem chacra assim, tudo aberto, é isso. Ele vê nós, mas ele conversa com nós, conversa com ele. Agora, pessoal, nós vamos dar um tempinho, porque nesse almoço eu vou fazer outras coisas, né? Arroz, feijão, é lógico, né? Porque a gente não fica sem feijão. Não. E vou fazer um cuscuz, uma salada, alguma coisa aí. Depois vocês vão vendo aí o que nós vai fazendo, né? É, com certeza. E é isso. Vamos dar um tempinho aqui e já voltamos já, já. Um recado de vocês, meus queridos. Dá uma ajudinha aí a sua rainha aí, viu? Não pode exagerar, né? Você falar aqui baixinho, só pra vocês. Não pode exagerar muito, não fazer de tudo, não, que ela costuma. Mas você tem que dar uma forcinha, somente no fim de semana, no fim de domingo. E se a sua rainha trabalhar, esteja junto também, viu? Fazendo alguma coisa que você pode fazer. Se você não sabe, ela te explica e vai ajudando, tá bom, pessoal? Isso é bom pra família. A esposa fica feliz com isso, uma ajudinha. É, com certeza, né? Eu não sei fazer nada, mas ela vai me ensinar. Eu vou fazendo alguma coisa, entendeu? Pra ela ficar mais feliz. Não é coisa boa você ver sua rainha feliz, contente? Dá aquele beijinho gostoso em você, aquele abraço com amor e carinho, não é bom? Ah, isso é joia de mara não, meu querido. Faz isso aí que você vai gostar. Você vai ver o tanto que vai mudar a sua casa. O seu lar e sua esposa vai mudar com você, com certeza, tá bom? Dá uma ajudinha pra vocês verem. Vai mudar demais, que a minha já mudou muito, hein? É isso aí, meus queridos. Mas eu mudo mais a vida. Tá mudando a bichinha aqui, minha fofinha, ó. Tá ficando igual a manteiga derretida. Beleza, pessoal? É isso aí. Já já nós voltamos novamente. É isso aí, meu povão. Faz isso aí pra vocês ver, que vocês vão ter um bom resultado dentro da sua casa. Tá bom, meu querido? Um abraço. Olha lá, pessoal. Já tá terminando o almoço. Só falta o Reginaldo fazer o suco, ó. Mas é agora mesmo o suquinho natural pra nós tomar, pessoal? Olha aí o tamanho do maracujá, gigante, ó. Só vai fazer de dois. Eu vou mostrar aqui pra vocês como é que tá aqui já, ó. Olha aqui, ó. Eu fiz o... Pera aí. Macarrãozinho. Ó. O feijãozinho do Reginaldo, com suando de porco. Linguiça, calabresa. Um bocado de coisa aí, sabe? Tá vendo? Não é uma feijoada. É o feijão só, que ele gosta disso, né? Aí, aqui, eu já fiz o arroz, ó. Ó. O arrozinho gostoso. Aqui, como não pode faltar o cuscuz. Tá vendo? E aqui, pessoal, tá o franguinho aqui, ó. Vê se dá pra vocês verem aí, ó. Depois eu mostro melhor pra vocês, ó. Muito bom. E é isso. Nós vai... O Reginaldo vai só fazer aqui o suco. E nós já volta almoçando. Né, Reginaldo? Sim. É isso. Já, já, nós tá de volta almoçando, já. Ó lá, pessoal. Nosso almoço já ficou pronto. Nós vamos mostrar mais ou menos pra vocês aqui o nosso almoço. Como é que... O que que tem do nosso almoço, né? Primeiro eu vou mostrar aqui, ó. O arroz. Vocês veem, ó. Arroz. Macarrão. Quentinho, ó. O feijão do Reginaldo que não pode faltar. Com suam, com... Fala aí o que que tem aqui dentro, Reginaldo. Calabresa. 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 Carne de porco. Carne de porco. Carne de porco. Isso, tem tudo. Tem tudo. Só que esse aqui eu não gosto não, viu? Ele vai comer sozinho o feijão dele. Tem aqui uma saladinha de tomate, repolho e pimentão. Esse ele não come. Esse eu come sozinho, né? Eu não gosto. Ela gosta sozinha. Eu não gosto do feijão, ele também não gosta da salada. Então esse aqui é só meu. E tem o cuscuz. Modestino. Esse não pode faltar na minha mesa. Esse aqui é... Primeiro deu. Segundo, é sagrado na minha mesa o cuscuz, ó. Aí, pessoal, ó. O franguinho aí, ó. Tá vendo? Com cenoura e chuchu e batata. Eu gosto de usar os três. Porque antes, na pandemia, nós comeu tantas essas coisas aqui, em salada e tudo, que eu enjoei. Agora só vai assim se nós fizermos na carne ou no frango. E o Reginaldo vai mostrar o que ele fez. Ó o suquinho, pessoal. De maracujá. Sal da mão do mestre Kuka. Maracujá é natural mesmo, viu? Pé mesmo. E a sobremesa, que essa também não pode faltar. Ó, aqui. A melancia que eu picotei. Aqui no jeitinho, pessoal. Essa aqui não falta também, viu, pessoal? Tem todos os dias. E é isso. E agora nós vamos fazer o prato aqui, né? Pra vocês verem nós comendo, né? O Reginaldo vai começar primeiro. Vou lá. O Reginaldo vai fazer o prato dele. Esse aqui é o lado dele. E eu vou acompanhando também, né, pessoal? Onde der. Se nós se mexer, nós vai comendo junto aqui. E misturado, né, pessoal? Aí vocês verem aqui. Nossa comidinha aqui. Ó, macarrãozinho. Bem temperadinho. O feijão dele eu não como. O arroz. Eita. Pousou. Ó lá, ó. O arrozinho. O arrozinho também eu compor, porque eu tô tentando emagrecer, né? Tá difícil o melhor possível. E agora... O franguinho. E a salada. Tá vendo aqui, ó? Tem gente que come a salada separada ou depois, ou antes, ou não. Eu gosto de comer juntinho aqui, ó. Ó. E é isso, pessoal. Ó o meu prato. Mostra o seu, Eginalda, a diferença. Olha a diferença do Eginalda. Ó. Tem suando, tem um monte de coisa. O meu é só o franguinho mesmo, ó. Não gosto desse suando também, não. Dessas coisas de porco também, não. E é isso. Então vamos almoçar aqui junto com nós. Vamos almoçar com nojinha. Vem cá, pessoal. Ó. E é isso aqui, pessoal, ó. Nós gostamos de comer aqui mesmo na cozinha caipira. É muito bom. Eu acho até melhor pra mim deixar a minha cozinha lá de cima arrumadinha, limpinha, né? A gente faz bagunça aqui, aqui mesmo a gente limpa, deixa tudo em óculos também. E lá em cima fica sem bagunça, né? Tá maravilha! Tá melhor do que bom! Melhor do que bom é ótimo! Tá ótimo, pessoal. E nós vamos despedir aqui de vocês, pra nós dar continuidade ao nosso almoço, né? O vídeo também não ficar muito longo. E é isso aí. O Reginaldo vai despedir de vocês agora. É isso aí, pessoal. Vazia aqui a boca, né? Deixa ele comer primeiro. Ficamos por aqui. Um abraço e o Reginaldo e o outro da Dona Iracy pra todos vocês aí. Tchau, tchau e fui! É isso aí, pessoal, ó. Beijinho no coração de todos. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, sei que ele quer. Tchau! 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 Tchau!